Música Aqui ao meu lado o professor Jair Cipione, diretor regional de ensino da DRE de São Miguel Paulista. Ele que comanda toda a estrutura de educação municipal em São Miguel Paulista e Itaim Paulista no extremo leste. Professor, o senhor e a sua equipe hoje em mais um ato simbólico, trazendo aí uma doação, uma doação importante para os profissionais da saúde. Bom dia a todos. Dizendo que nós já fizemos essa entrega de máscaras e desse mimo, desse doce de leite, fabricado pelo CMCT. O pessoal fizeram, as costureiras, nós temos curso de costura, temos padaria, temos confeitaria, eles fizeram e trouxeram aqui para homenagear o pessoal da UFA. Já fizemos isso no pronto-socorro de São Miguel, com a entrega de máscaras também, no posto de saúde aqui da Nitro Operária também. E hoje aqui, hoje aqui muito especial para nós, porque nós tivemos um desabamento de uma escola, uma árvore, uma tempestade caiu, derrubando as salas de aulas e as nossas crianças foram trazidas para cá. E elas foram atendidas assim, nossa, muito carinho, muito amor, a doutora, os enfermeiros, todo mundo, nos trataram tão bem, os familiares, e nós falamos realmente, nós temos que agradecer. Além de enaltecer o trabalho desse pessoal que está aí da saúde, né? O que fizeram, nós temos padaria, confeitaria, né, o mínimo, para reconhecer também o trabalho de vocês. O que seria de nós, de São Miguel, se não fossem vocês? Essa UFA aqui está nos ajudando assim. A gente, é simples, mas é de coração. A educação, a DRE, de São Miguel, agradece. A nossa DRE, para você ter uma ideia, são 100 mil crianças, né, são 10 mil professores, 350 escolas, e nós dependemos desses irmãos da saúde aqui. Então, além de homenageá-los, nós queremos agradecer. Por isso, o nosso pessoal aqui, né, fez com todo carinho, né, com todo amor, as máscaras, correto? E também os mimos, que foram entregues aí a eles. Então, esse é o sentido que nós estamos aqui, tá? Dizer que a educação apoia totalmente o trabalho desses irmãos que estão aí. Bem, este é o professor Jair Cipione, diretor regional de ensino aqui de São Miguel Paulista, que representando todos os funcionários da área da educação, vieram privilegiar, agradecer e homenagear com esse gesto simbólico os profissionais da saúde. Parabéns a todos vocês, parabéns pela iniciativa, e fica aqui mais um registro que serve de exemplo para toda a nossa extremo-lesse. Momentos de desafios mostram os verdadeiros valores. Obrigado. 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 Obrigado.